As ruas aqui no trabalho, companheirada, esse é um momento muito especial. Eu estou olhando aqui para as companheiras, todo oito de março, a gente se encontra aqui nas ruas, a gente se dá aquele abraço para celebrar a história de luta das mulheres, para celebrar o fato de que se há menos de 100 anos a gente não tinha sequer direito de votar, a gente não era sequer considerada cidadã. Hoje a gente está aqui ocupando as ruas para dizer, a nossa luta sempre valeu e cada direito que as mulheres têm hoje foi por causa de lutas como essa, de mulheres como vocês. Comparada, aqui nós vamos de Natal, nós temos hoje as profissionais de saúde, da educação, a sem terra, a sem teto, nós temos aqui as mulheres negras, nós temos aqui vários movimentos organizados e andando de mandadas, porque a gente sabe que é a nossa pauta, a nossa pauta é a defesa das nossas vidas, é a não violência nas nossas vidas, é o direito a trabalhar, é o direito a ter onde botar o filho, a filha não é creche, que é algo que nem todas as mães têm direito aqui em Natal. Comparada, a cidade que a gente sonha só vai ser uma cidade boa quando for uma cidade em que as mulheres sejam respeitadas. Não uma cidade em que a trabalhadora tenha que acordar de madrugada para tentar pegar uma ficha para ter um atendimento de saúde. Não uma cidade em que a trabalhadora tenha que ver seu filho ser sorteado para saber se vai ter ou não o McClash. Não uma cidade em que a gente fica vendo a trabalhadora gastar as horas da sua vida esperando o ônibus não parada, o ônibus que nunca passa, e depois dentro do ônibus cheio, como se estivesse dentro de uma lata de sardinha, as mulheres de Natal não estão sendo respeitadas, e as mulheres de Natal elas merecem respeito. Então, Comparada, a gente estava aqui acompanhando a diva agora o corpo comigo, a gente queria deixar um abraço forte em vocês. Esse é o nosso dia de luta, mas a gente sabe que dia de lutar é todo dia, e eu quero dizer, Comparada Brisa negar também, eu quero dizer...